EM JESUS TERÁS VITÓRIA E A VIDA ETERNAL Concluímos já uma boa parte do trajeto de nossa viagem rumo aos céus, alcançando tempos extremamente difíceis e aos nossos olhos, segundo o entendimento que temos, a palavra de Deus vai se cumprindo quase que em sua totalidade, mostrando-nos que a vinda do Senhor Jesus, a qual devemos amar, está mais próxima do que muitos imaginam. Percebemos a inquietude das hostes da maldade, agora bem mais próximas da condenação do que antes, lançando contra nós dardos e mais dardos inflamados, e intentando destruir-nos a fim de que pereçamos e paremos no mesmo lugar de tormentos que a elas está previamente reservado. Viveremos momentos em cima desta terra, onde a presença de Deus parecerá não mais estar entre nós, tamanha a podridão que por aqui se espalhará, fazendo com que o Senhor despeje sobre a humanidade a sua ira. E até nós, os escolhidos, a eleita de Cristo, sentiremos o impacto do que será lançado contra este mundo. Todavia, como aquela que geme no parto, mas esperançosa de que tudo dará certo, precisamos ficar firmes no nosso propósito de fé, sabendo que no Criador, por intercessão do Senhor Jesus, pelo qual somos salvos, e por intercessão do Senhor Jesus. A nossa ascensão à glória celeste, sob a luz e tutela do Espírito Santo. As coisas não estão sendo fáceis, meu irmão e minha irmã. Entretanto, mesmo que tua alma esteja desfalecida por esperar nas promessas de Deus, não desanimes. Pois mesmo que as achemos tardias, elas se cumprirão no tempo certo, e nós glorificaremos ao santo nome do Senhor. Terá sucesso em tua empreitada, e uma mesa farta já está sendo preparada para ti na presença dos teus inimigos. Tua alma que hoje chora, muito em breve cantará. Os rios que estão secos logo se encherão novamente, e a tristeza de lembranças que te ferem serão convertidas em novos eventos, que te trarão renovo e força, para que te alegres na esperança de um futuro esplendoroso a ti pelo Pai Celeste amorosamente reservado. em Jesus terás vitória e a vida eternal. Tchau! 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 Amém.